Eu vou dar uma vez aqui. Senhor presidente, eu não penso em que, acho que a palavra, principalmente para nós, o poder legislativo, deve ser equilíbrio. Porque eu reconheço a importância da polícia civil, do militar, federal, todas elas. É necessário elas estarem bem equipadas, trabalhando bem, ganhando bem. E, principalmente na perspectiva hoje, como você me antecedeu, é a questão da inteligência da polícia. Só que, às vezes, a gente coloca, e eu falei isso de outro dia, que o discurso, ou, às vezes, num tom raivoso, ou, às vezes, num tom seletivo. Porque a gente discute muitas consequências e esquece de discutir a causa. Porque, quando você tem essas pessoas que são automaticamente rotuladas de vagabundo, que vêm da periferia dos barros de comunidade, eles têm que morrer e tomar tiro. Quando eles não são desses lugares, dessas comunidades, a gente fica preocupado. Poxa, fulano criou fulano, tão bem, rapaz, o que aconteceu isso? Será que fulano está na cadeia? Aí não tem que tomar tiro, porque aí não é bandido para ser morto. Então, a seletividade que a senhora faz, por que a delegacia, ela não traz, e ela não ajuda o presídio a recompor a pessoa para a sociedade? Que esta é a função, e é necessário ter isso. Porque hoje o Estado não está a essa condição, e dentro do próprio presídio, as pessoas precisam se agrupar para poder se defender, porque também tem as guerras internas. O vereador Ivo faz parte da igreja universal, que tem um trabalho extraordinário em vários... Recentemente, eu vi, inclusive, no Rio da Cidade, a universal fazendo um desfile de moda com as presidiárias. Então, a função do presídio é ressocializar, tem condição de ressocializar, só que o sistema não tem interesse em ressocializar, e nós apontamos de forma, muitas vezes, apenas a condenar essas pessoas. E aí, senhor presidente, esse final de semana, por exemplo, morreu um garoto de 18 anos, que era o MC Dudu, que estava em uma festa lá na Zona Sul, e que, por todos os fatos que foram indicados e apontados, provavelmente, era para o irmão dele, não era para ele. Mas é um menino negro, pobre, que é MC, que já fumou maconha, e aí automaticamente, Ah, mas o vagabundo é guerra entre vagabundo matando vagabundo. Então, são jovens, que só da semana passada, para cá, nos últimos 15 dias, foram mais de 10 jovens assassinados. E não importa se é entre eles ou com a polícia, ou até quando morre a polícia também, que não é bom quando morre ninguém, e cada bala dessa que mata uma pessoa, o sistema ajuda a puxar o gatilho. E nós fazemos parte também desse sistema. Quando a cidade como em Leus, não tem quadras públicas, não tem praças decentes, não tem escola decente, não tem nada que motive a pessoa a fazer outra opção. Então, a gente precisa, sim, é bom que a gente faça moção de aplauso, de congratulação pelo trabalho que tem feito, por uma equipe da polícia. A gente precisa, sim, mas a gente precisa ter o cuidado de como a gente direciona, principalmente quanto o poder legislativo, as ações que a gente pode ajudar a minimizar as mortes, tanto desses, como dos policiais. Eu falava aqui outro dia, de que principalmente, quando se trata do soldado, principalmente o soldado, e da polícia militar, 99% do soldado, ele vem também dos bairros periféricos. E eles que são colocados à frente da batalha para ficar soldado que vem de comunidade pobre, matando ou sendo morto pelos jovens que também são da comunidade pobre, enquanto a causa que a gente tem que combater está junto lá do Manuísque, nos gabinetes, porque envolve o colarinho branco de vários aspectos. E isso não é diferente de Leus, porque a quantidade de gente que cheira pó, e que é da elite, que é da classe alta, e que promove o tráfego, a gente não discute, e muitas vezes eles não são bonitos para serem mortos. Então é isso, Sr. Presidente, que equilíbrio é o que, enquanto poder legislativo, a gente precisa ter. Vé, irmão, Ademir Almeida. Sr. Presidente, eu acho que ser marginal é uma opção. É uma opção, é uma opção. Eu não acho que você tem que ser seletivo, não. Eu acho que quem toca tiro com a polícia tem que morrer, seja ainda classe A, B, C ou D. Enfrentou a polícia tem que morrer. Eu sou contra você pegar uma crise com uma pessoa que roubou um quilo de feijão, roubou uma garrafa de uísque, fez um assalto ali, roubou alguma coisa para comer, uma calça, uma camisa, porque eu acho que você tem que estender ou endurecer o jogo é com um bandido que troca tiro com a polícia, que sequestra, que subjuga a vítima, que estoura. Esses caras são irrecuperáveis. Não adianta aqui querer recuperar um bandido desse, não, porque ele não é recuperado. Por isso, e eu digo aqui agora, esse, essa, essa, e eu quero aqui concordar com o vereador uma vez em parte, mas quero também fazer uma reação, essa turma diferenciada que tem dinheiro e que consegue ficar solto, é porque não tem prisão em segunda instância. Porque na hora que tivesse, o garrafão soltou da cadeia. Porque quem tem dinheiro no Brasil não é preso, não, porque vai em barco, desembarco, embarco, desembarco, 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 não sei, não sei, de tanto embargo que você fica, que você fica, que você fica doido. Então você pega uma pessoa que nunca praticou o roubo, vereador, joalice, e essa pessoa está no supermercado e rouba um tiro de carne. Por que é que nós vamos crucificar essa pessoa? Ela merece uma chance, sim. Agora, o bandido que troca ativo com a polícia tem que morrer, não tem nenhum que discutir. Entendeu como é? Esses caras custam para nós que pagamos impostos, não furtudo esse dinheiro, porque está educando crianças, mantendo guardas fortes fortes. Então, está aí essa marginalidade, dezenas de entradas nessas delegacias, os presídios superdotados, entendeu? Por quê? Porque a gente não endureceu o jogo, porque o que faz o sujeito reincindir o crime é a sensação de impunidade. Eu não conheço, eu conheço pouca gente, pastor Márcio, que não paga pensão alimentícia pelo paga, porque se não paga vai preso, o jefe só quer pagar. Agora, não dá. É para a gente querer amaciar em cima de vagabundo. Nós temos que fortalecer a polícia. A polícia precisa do nosso apoio. A polícia é um dos estrelos desse país. Sem uma polícia forte, a mão não tem a padeira, a desordem, a esconderação. Então, nós temos que fortalecer a polícia. Eu jamais vou ficar contra um policial para ficar do lado de um bandido, de um marginal. Essa possibilidade é igual a zero. Eu lamento que aqui não tem a pena de morte, porque a gente ia esvaziar os presídios e muito, tirava de cena um bocado de vagabundo com 50, 60 entradas que são irrecuperáveis, gastando dinheiro público, sabe? E esses caras não tem jeito, rapaz. Paulo, meu filho, é perder tempo. Nós estamos lidando com bandido. Bandido só entende uma coisa. Enfrentar a polícia e lá ele tem que morrer. Porque entre um policial louco e um bandido morto, mil vezes um bandido não se discute. Esses caras não têm limite. Estubra. Eu vou citar um caso aqui para os senhores terem ideia. Quem se lembra daquele menino, João Hélio, que foi sequestrado e arrastrado no carro do Rio de Janeiro? Alguém que vocês se lembram disso ainda? Foi arrastrado no Rio de Janeiro quilômetros e quilômetros. Esses caras não sofram proteção do Estado que estão sendo ameaçados de morte? Não existe isso. Um bandido desse, você tem que queimar ele em praça pública e dar passagem de cesta básica para o povo assistir, para não fazer o que eles fizeram. Não, senhor presidente. Eu defino o enturecimento da polícia com a marginalidade. Policial com a marginalidade. Também concordo com a velha do Magrício. Não é qualquer um clipe que nós temos que seduz. É com aqueles maquinais que transcendem todos os parâmetros que a gente conhece de violência. Com esses, não tem tratamento. Tratamento só tem um barco. E bandido bom é como diz aquele coronel telhada da rota. É bandido bom. Um abraço.